Gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina noturna, o que eu tô usando pra limpar o rosto, os cuidados com o rosto, hidratação, área dos olhos, tudo isso eu vou mostrar pra vocês. Eu também vou testar alguns produtinhos que eu recebi essa semana que eu ainda não usei, quero testar junto com vocês. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostam desse tipo de vídeo, cliquem muito no gostei, vamos colocar uma meta pra esse vídeo de 15 mil likes, pra gente gravar mais vídeos nesse estilo, porque eu amo, eu quero que vocês gostem também, porque é um estilo de vídeo que eu amo de paixão gravar, eu amo cuidar do rosto, da pele, cuidar de nós mesmos é tão bom, né? E eu espero que esse vídeo estimule um pouco você, que anime você a cuidar de você mesmo também, e vem comigo, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Vem comigo! Vamos lá começar então, hoje eu vou usar um demaquilante diferente, é a primeira vez que eu tô usando esse daqui da Make Me Boticário, ele é 4 em 1, remoção de maquiagem à prova d'água, vitaminas, hidratação suave e oil free, vamos lá testar. Olha só, a gente consegue ver como ele é bifásico, né? Então ele é bem dividido, então eu gosto de colocar um disquinho de algodão aqui, chacoalha bastante. E vamos ver se é bom, gente, primeira vez que eu tô usando, eu sou acostumada a usar o da L'Oreal ou o da Nivea, e agora vamos ver o teste desse. Olha, eu já tô gostando, hein? Tá tirando super bem a máscara. Aqui na parte dos olhos eu sempre tomo bastante cuidado, porque os cílios são muito sensíveis e é muito fácil a gente perder cílios, né? Uma coisa que eu gosto de fazer pra tirar bem a máscara de cílios é passar com muito cuidado o algodão assim, ó. Aí ele tira bem mais a máscara, mas tem que ser com muito cuidado. Olha só como fica preto. Aí depois de tirar a maquiagem, eu gosto de limpar o meu rosto com sabonete líquido. Como eu tenho a pele muito sensível, eu gosto de usar esse daqui, que é o Cleanser da Fisio Gel. Ele é especialmente pra pele sensível. Eu uso sempre ele, mas hoje eu vou mudar. Vou testar esse daqui que eu recebi da Make B, que é o mousse de limpeza tonificante 2 em 1. Ele faz uma limpeza macia e uma tonificação refrescante. Vamos ver. Então primeiro você vai umedecer o rosto, e aí depois você vai usar o mousse de limpeza. Vamos lá. Ai, que divertido! Ai, que delícia! Ai, achei ele bem refrescante. E não tá irritando a minha pele a princípio. Então durante o banho eu sempre gosto de usar um sabonete líquido ou em barra, tanto faz. Hoje eu tô usando esse da Palmolive, que é um lançamento que eu recebi esses dias. E eu também sempre uso um sabonete íntimo. Esse também eu recebi há um tempinho atrás, da Dermacid. E eu sempre uso. Banho tomado! Não levem um susto, gente. Eu tô um pouco vermelha por causa da água quente. Como tem um pouquinho de rosacea, então eu fico assim um pouquinho vermelhinha. Mas vamos para os cuidados pós-banho. Primeira coisa desodorante, né? No rosto eu gosto de espirrar um pouquinho de Bepontol Derma. Você pode passar no cabelo, no rosto, onde você quiser. Ele ajuda a refrescar e a hidratar também. Ai, eu deixo secar assim naturalmente. E na área dos olhos, hoje eu vou testar esse Nutri Detox com vitamina C pura do Boticário. Ele vem assim, os dois, na caixinha. E aí na embalagem diz que você tem que pegar um pouquinho de um, um pouquinho do outro e misturar. Então é só passar aqui na área dos olhos, fazendo movimentos circulares. Começar a passar toda noite isso aqui, gente. Porque eu tenho a pele muito fina, então as minhas linhas de expressões aparecem bastante já. Tô sentindo que a pele já absorveu bem, não fica pegajoso, sabe? Nossa, amei. Também aproveito para escovar os dentes, né? É importante. E a noite é o momento ideal para você passar aqueles cremes clareadores. Então aproveite a hora do soninho para passar. Eu tô passando esse VitaCid Plus que foi recomendado pela minha dermatologista. Então não use nada disso sem recomendação de um dermato, tá? Porque você não sabe se a sua pele vai se adaptar bem, se é indicado para a sua pele, né? Então eu vou passar um pouquinho. E aí aproveita para passar um balm, um hidratante labial, para você deixar os seus lábios bem hidratados. E não esqueça de tirar tudo isso que você passou na pele logo de manhã cedo, tá? Principalmente esses ácidos, porque você não pode pegar sol. Então tire bem, lave bem com um sabonete líquido próprio para o rosto, que a sua pele agradece. E aí eu vou aproveitar também... E aí eu vou aproveitar também para hidratar um pouco a pele, o corpo, né? No verão eu gosto de usar cremes mais leves, como esse daqui da Natura. Para o verão ele tem uma fórmula mais aguadinha, então não fica com a sensação de melecada, sabe? Porque no verão é muito quente, a gente normalmente não gosta, tem preguiça de passar creme, hidratante, porque fica tudo muito pegajoso, né? Então esses hidratantes, assim, eles secam mais rapidinho e não fica essa sensação ruim. E aí, chegou a hora de dormir. É mais ou menos isso que eu faço, gente, quando eu não vou lavar o cabelo, né? Porque eu não lavo o cabelo todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha inspirado vocês a cuidar um pouquinho mais de si, né? Não esqueçam que tá rolando sorteio aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico tudo sobre sorteio aqui embaixo no box de informações e nos comentários. Não esqueça de passar lá que eu tô te esperando. E agora, gente, eu vou dormir, que eu tô exausta. Esse janta do dia não tá sendo fácil, mas eu tô amando fazer, tô amando ficar pertinho de vocês. Mas eu preciso dormir também, né? Um beijo e boa noite!